DJ DN no beat, acertou miserável, headshot Fez, 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 sentando com força, vai, vai, travando com força, vai, vai, voltando com força Arrebessa essa xereca, no meu pau garota, arrebessa essa xereca, vai No meu pau garota, arrebessa essa xereca, vai, no meu pau garota Pode, pode pincelar a cabeça, desca dela, lubrifica, só de pincelar a cabeça, desca dela, lubrifica Então seta, seta, kikakikaka vai, travando a seta, seta, kikakikaka vai Travando a seta, seta, kikakikaka vai, travando a seta, seta, kikakikaka vai Travando a seta, seta, kikakikaka vai É só dar nada aqui, peru, e os amigos da morau Quatro e vejo na rua maconha, quatro e meia não senta no pau Quatro e vejo na rua maconha, quatro e meia não senta no pau Quatro e vejo na rua maconha, quatro e meia não senta no pau DJ TN no beat, acertou miserável, headshot Vem, 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 vem sentando com força Vai, vai, travando com força Vai, vai, voltando com força Arrebessa essa xereca No meu pau garota Arrebessa essa xereca No meu pau garota Arrebessa essa xereca No meu pau garota Pode, pode pincelar a cabeça Chega dela, lubrifica Só de pincelar a cabeça Chega dela, lubrifica Então seta, seta, quica, quica Vai, trava a buceta na pique Então seta, seta, quica, quica Vai, trava a buceta na pique Então seta, seta, quica, quica Vai, travamos sem terapia É só darada que é peru E os amigos da moral Quatro e vejam na fuma maconha Quatro e vejam na santa no pau Quatro e vejam na fuma maconha Quatro e vejam na fuma maconha Quatro e vejam na fuma maconha Quatro e vejam na santa no pau